João Lourenço criou um clima propício para que jovens como Vítor Hugo Mendes tivessem espaço para viver da crítica poética, uma prova de que vivemos num clima mais aberto que dá espaço para criatividade e inovação. Só que ainda se confunde liberdade com libertinagem. Os feitos de João Lourenço estendem-se desde a reforma no setor da justiça ao resgate da credibilidade das instituições do Estado à diplomacia. Antes, a imagem de Angola no exterior era o que alguém a contas com a justiça declarou. De um país altamente corrupto, desde o Presidente da República, membros do governo, parlamentares, tribunais e jornalistas. João Lourenço melhorou a imagem de Angola e dos angolanos no exterior do país, pois hoje os angolanos na diáspora são vistos de forma positiva como uma reserva intelectual e cultural capaz de contribuir para o desenvolvimento do país. E onde, pela primeira vez na história do país, há uma aposta séria na agricultura, mas, apesar da falta de algumas infraestruturas para o apoio à atividade, o PRODESE tem-se mostrado extremamente eficaz, com mais de 800 projetos financiados e em curso. A dependência do petróleo vem se tornando uma realidade do passado e quem diria que o governo podia abrir-se ao escrutínio tão rigoroso do FMI? Angola cresceu positivamente em todos os indicadores das agências internacionais, desde os direitos humanos e liberdades individuais, combate à corrupção, à impunidade e ambientes de negócios. A maior parte dos jovens que reclamam do governo são os que se encontram no exterior do país, a viver a grande e a francesa, a financiar uma vida de luxura e avareza com o dinheiro dos angolanos. São esses que mais reclamam e instigam, porque temem perder a vida fácil. Mas um angolano humilde e consciente reconhece que o país está a tornar-se melhor a cada dia que passa e que os Sabes Quem Eu Sou deixaram de existir e que agora abriu-se espaço ao mérito, à criatividade e à competência. Muitos jovens trabalhadores estão a criar novos negócios, aproveitando novas oportunidades e fazendo o país acontecer, enquanto os outros aparecem nas redes sociais com discursos românticos e poéticos para bajular a elite que tenta combater o presidente João Lourenço e pôr em causa a sua liderança até no partido. Mas esquecem-se que o MPLA, em termos de apoio ao seu líder, mantém a sua tradição de verticalidade e lealdade que caracteriza a organização experiente e robusta que sempre foi. Os jovens angolanos que têm o MPLA no coração acompanham com entusiasmo os feitos do seu líder e zelam pela unidade e coesão nacional e, acima de tudo, pela ética, patriotismo e compromisso com o país. João Lourenço tem o apoio desses jovens e com coragem e a visão estratégica que sempre o caracterizaram, vai enfrentar tudo e todos e elevar Angola a níveis satisfatórios nunca vistos. Quanto aos que vivem no mundo do cinema e da ficção científica, convido-vos a uma séria introspeção.